Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Mava Live. Hoje, aqui no meu perfil, e lembrando vocês que sempre a gente alterna as lives, tanto no perfil da Mava Lério quanto aqui, tá? Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Pessoal, quem puder compartilhar essa live, clica no aviãozinho e distribui para bastante gente, porque eu tenho certeza que este brigadeiro vai ficar na história, aliás, na memória. Sabe aquele sabor que você não consegue esquecer? É desse brigadeiro. Vou fazer para vocês hoje brigadeiro torta de limão. Já provou? Não? Então fica de olho. Fica de olho e faz ainda hoje. Antes de dormir, já faz esse brigadeiro. Ele é gostoso até para comer de colher. Tá com preguiça de enrolar? Come a massa dele de colher que é maravilhoso! Gente, a live vai ficar salva. Saudades de vocês também. A live vai ficar salva e a receita vai ficar na descrição dela, tá? Então em cima dos comentários, antes de vocês começarem a colocar os comentários lá, perguntas, dúvidas, vai estar a receita, tá bom? Eu não vou desativar comentários, pessoal. Para quê? Para eu poder ver o que vocês estão com dúvidas aqui. Então se alguém tiver, lembrou alguma coisa, aí coloca. Eu vou fazer o possível para conseguir ler todas as dúvidas de vocês, tá? Vocês viram que eu chego de sopetão aqui, né? Ao invés de eu fazer propaganda da live logo cedo... Não! Tinha que ser eu, né? Eu já venho aqui e coloco a propaganda da live meia hora antes dela. Mas tá valendo, não tá? Vambora! Gente, vou fazer a massa para vocês não errarem mais quando for utilizar o pó para preparo de sobremesa da Mavalério, tá? Esse aqui é o de limão, tem o de maracujá também e tem o de frutas vermelhas e morango. Então morango, limão, maracujá e frutas vermelhas. Este aqui, diferente do que eu usei na live anterior, esse ele tem ácido cítrico na composição. Então é para substituir realmente aquele sabor maravilhoso de fruta. Não fica aquele residual, sabe que sabor artificial? Esquece, aqui não teremos sabor artificial, ele fica muito gostoso e padroniza a receita de vocês. Porque trabalhar com fruta, a gente sabe que é complicado. Cada hora a acidez fica de um jeito. Fruta, né? É bom? É bom! Mas para quem vende, não. Quando a gente vende, principalmente o padrão, é o que mais conta na receita. Tanto de peso, quanto de sabor, tem que estar sempre igual. Cliente gostou daquele, é aquele que você tem que entregar novamente, tá? Então vou utilizar pó para preparo de sobremesa sabor limão, uma Valério. Gente, dá um joinha se o som está bom para vocês. A gente está trocando aqui uns negócios para melhorar o som. A ideia é melhorar, né? Mas vai que... Só me dá um joinha se vocês estão escutando bem, tá? Às vezes passa rápido aqui para mim e de repente... Para! Bora já! Legal, chegou joinha aqui. Gente, seguinte... Lógico, mesmo trabalhando com o pó para preparo de sobremesa, eu também vou colocar as raspas do limão. Não vou colocar ele logo de cara aqui na massa. Por quê? Porque pode amargar. E a gente não quer que isso aconteça. Então eu vou fazer a massa tradicional num brigadeiro branco e aí eu vou aromatizar, ok? Vamos lá? Não vai colocar fogo muito alto aí se você trabalha com fogão a gás. Dá uma reguladinha aí para uma chama média. E eu vou colocar o nosso aqui mais ou menos a 120 graus para começar. E aí eu vou alternando. Quando... Use panela grossa, gente. Panela de preferência essa, sabe? De fundo triplo. Maravilhosa para fazer brigadeiro. Antigamente, o pessoal usava panela de pressão até não aguentar mais. Aí depois mandava cortar. Vocês já tiveram gente que faz isso lá em casa? A avó, a mãe, uma prima, uma irmã. Manda cortar a borda da panela. Porque geralmente a panela de pressão, o fundo é bem grosso. E elas são grandes. E aí o pessoal usava para fazer, deixar a panela do doce. Está valendo também. Então é só para vocês lembrarem que tem que ser uma panela de fundo grosso. Ó, vou virar um pouquinho aqui. Eu vou meio que tirar, me tirar do esquadro. Mas eu quero que vocês vejam o brigadeiro, tá? Coloquei aqui. Vai mexendo, ó. Conforme aquece o fundo da minha panela, eu já diminuo a temperatura. Porque senão o negócio é punk. Vou colocar manteiga ou margarina. Eu gosto de usar manteiga na massa do doce. Se você gosta de utilizar margarina, não tem problema. Você pode usar com ou sem sal. Se você usa sem sal, vai colocar aquela pitadinha de sal na massa do doce de vocês, tá? Para realçar o sabor. Se você usa manteiga com sal, não precisa daquela pitadinha do sal, tá? Certo? Gente, por enquanto tudo bem. Ai, gente. Espera aí que eu vou falar já. Toda live que eu entro com essa panela chama a atenção de vocês, né? Lá vai eu. Vou fazer uma propaganda de grátis, tá bom? Essa aqui é a linha Estúdio da Hércules. Acesse a internet aí que vocês encontram. Ó. Não é propaganda, viu? Não é merchan. A panela é boa mesmo. A danada é boa. Tá aí uma coisa que eu não me arrependi de ter comprado, gente. Eu comprei vários tamanhos dela. Gostei. Gostei mesmo. Ela é bem grossona e vai na lava-louça. Ó, que maravilha. Para quem não gosta de lavar a panela na mão, vai na lava-louça. Vamos ver. Quem mais está com dúvida? Acho que por enquanto nenhuma, né? Gente, quando é brigadeiro branco, vocês precisam ter mais paciência ainda do que o brigadeiro ao leite, meio amargo. Por quê? Para não queimar. Senão vai ficar cheio de pedacinho escuro no meio do brigadeiro e não fica bonito. Então, reduz a temperatura até ele começar a levantar a fervura, tá? Aí você pode ir regulando. Como a ideia é fazer um brigadeiro torta de limão, o que vai na torta de limão? Aquela massa tradicional, que pode ser a que a gente faz, né? Com açúcar, manteiga, farinha. Ou pode ser bolacha triturada. Ou biscoito triturado. Depende da sua região. De leite ou aquele biscoito tipo maisena. Tá? Pode usar. Eu vou colocar já já aqui. Para a gente dar o ponto também nesse brigadeiro. O legal de fazer esse, é que ele dá um rendimento bom. Uma lata de leite condensado, você acaba aumentando o rendimento, porque eu vou colocar o biscoito na massa. Eu não vou enrolar o brigadeiro no biscoito. Muita gente faz, ao invés de passar no açúcar ou no granulado, passa no biscoito triturado. Não farei isso. Vou colocar agora aqui, ó. Reparem que ele já está começando a levantar a fervura, ó. Tá vendo? O fundinho da panela aqui já está pegando. Quando ele começar a querer engrossar, ó. Começou a ferver? Eu vou colocar o biscoito triturado. Gente, eu não falo as quantidades durante a live, só para não confundir nem vocês e nem me confundir. Às vezes a gente, respondendo dúvidas, acaba falando um ingrediente errado. E aí, vocês vão ficar confusos depois falando, né? Eu falei uma coisa e estava escrito outra na receita. Então, eu deixo a receita toda bonitinha para vocês assim que terminar a live, tá bom? Ó, coloquei aqui leite condensado, manteiga e os biscoitos. E agora vai mexendo naquele famoso ponto de soltar do fundo da panela, tá bom? Ouviu uma... Obrigada pelo carinho, viu? Olha lá, gente. Vai mexendo. Vamos que vamos. Esse brigadeiro vocês podem fazer de diversos tamanhos. Tanto tamanho um pouquinho menor para a festa, quanto para vender individual. Eu acho interessante. Vamos lá. Quem gosta ou quer fazer algum evento, ou gosta de fazer para casa, aquele brigadeiro de copinho. O que vai mudar nessa receita? Vocês vão acrescentar 200 gramas de creme de leite. Use o de caixinha para este tipo de receita. Por quê? Por conta do ácido cítrico. Eu não vou utilizar o soro do creme de leite. Então, se você usar o de lata, é ju de ação. Vai desperdiçar muito da lata, tirando o soro. Então, para essa receita, não vai colocar creme de leite de lata. Silvia, o biscoito não vai murchar de colocar aqui junto? Vai. A massa da torta também. Né? Quando você faz aquelas tortinhas e coloca na geladeira, fica um tempinho já caindo a temperatura dela na hora de consumir, a massa vai perdendo a crocância. É normal. É só para a gente lembrar do sabor da torta de limão agora. Por enquanto, está uma palha italiana. Eu sei. Estou sabendo. Mas vocês vão ver que a gente vai transformar ele já. Deixa eu só... Segurar aqui. Eu esqueci de colocar o silicone no cabo. Aí eu vou ficar com cinco dedos queimados. Certo? Certo? Ô, chegando. Vamos chegando, gente. É bastante gente nova entrando aqui, hein? Ó, estou mexendo só para dar o ponto. Reparem que o brigadeiro já está quase atingindo o ponto. Assim que ele soltar do fundo da panela, ó, subir a temperatura, tá? Eu percebo que começa a baixar a temperatura aqui, eu subo ela de novo. Assim que soltar do fundo da panela, ou passar a colher assim, ó, e a canaleta demorar para fechar, eu falo que é uma canaleta, ó. Você puxa aqui, ela vem. Demorou para fechar, já pode desligar o fogo, porque a hora que esfria, ele atinge o ponto perfeito, tá? Ó, já está certinho aqui. O que eu vou fazer agora? Desliguei. Ó lá, ó. Pronto. Agora, com o fogo desligado, você vai acrescentar o pó para preparo de sobremesa sabor limão, mavalério. Se você quiser fazer o brigadeiro torta de maracujá, você vai colocar o pó de maracujá, ok? Para essa receita, eu vou colocar 15 gramas do pó. Pessoal, pese, não é para fazer a olho, tá? Não façam isso. Porque se vocês errarem a mão aqui, ele vai ficar forte demais, vai ficar muito cítrico. Por que que eu não coloquei com o fogo ligado? Porque senão, talha. Entenderam? Vai talhar. Olha que ponto bonito que ele já está, ó. Quase, quase no ponto de enrolar. No que esfriar, a gente vai enrolar. Olha só. Tem gente que gosta de brigadeiro de limão, ele fica verdinho. O pó da mavalério não tem corante, esse aqui. Porque de verdade, o suco de limão, ele não é verde, né? Se você bater com a casca, ele fica verde, senão ele não fica. Então, não tem corante. Quer verdinho? Coloca corante em gel ou em pó, qual você gosta de usar, tá? Mas põe um pouquinho, só para dar aquele tomzinho de leve. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro não colocar corante quando é sabor limão. Por quê? Porque eu não sou muito fã do corante verde. O corante verde, na minha humilde opinião, eu acho que não deixa o doce muito apetitoso. A não ser, por exemplo, que você vai fazer um brigadeiro de pistache. Que aí o pistache já remete à tonalidade bem verdinha, né? Mesmo assim, eu não coloco, tá? Tudo bem? Eu prefiro passar no açúcar verde. Ou passar, por exemplo, o suco de pistache no pistache triturado. Que aí vai ter aquela tonalidade em verde mais normal, né? Sem corante nenhum. Gente, ó, agora uma dica para vocês. A gente vai colocar raspas de limão. Vou passar esse para cá, ó. Só para liberar. Eu vou usar limão siciliano e vou usar o limão tai chi. Vamos raspar a gosto. Gente, eu tenho aquele zéster, mas eu não me ajeito. Eu faço uns estragos com ele e vou mostrar. Ele é bem melhor para raspar, viu? O outro. Mas de verdade eu não me ajeito. Ó. Quanto que vai colocar? No máximo, raspa de um limão. Total. Então vai ser meio do siciliano e meio do tai chi. Tá? Lavadinho já. Cuidado para não pegar a parte branca dele. Se pegar a parte branca, vai amargar. E aí o susto vai vir depois, né? Por isso que eu não coloquei as raspas para cozinhar também, tá? Porque vai durar menos se você cozinhar com as raspas. Por conta do... Do ácido cítrico da casca mesmo. Ele começa a pegar aquele amarguinho no fundo, sabe? Então eu não faço isso. Olha lá, gente. Agora aqui, eu vou colocar as raspas de limão misturadinha, ó. E mexe. Para esfriar mais rápido, eu vou colocar num recipiente. Uma bela de uma dica agora para vocês. Para quem já me acompanha aqui, já até sabe o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Eu preciso de um recipiente untado, tá? Não vai passar manteiga ou margarina, porque ele vai passar gosto residual. Eu uso, ó, desmoldante. Esse aqui é o Livis. Vocês compram aqui pela internet também, tá? Entra lá no Instagram deles, que vocês encontram fácil, fácil. Ele não deixa sabor residual. E é só um pouquinho mesmo, ó. Eu passo ele. No prato que eu vou passar o doce, que eu vou colocar o doce. Eu bolei o doce utilizando desmoldante. Eu coloco desmoldante na manga de confeitar, se eu quiser colocar a massa do doce dentro da manga. E pressionando para fazer, enrolar a brigadeira em produção, por exemplo. Por quê? Para não precisar ficar espremendo, raspando aquela manga de confeitar. E muito menos ficar raspando o prato, porque fica cheio de resíduo de doce. E se você começar a raspar direitinho, você vai ver que você está desperdiçando, às vezes, meia dúzia de doce ali dentro. Tá bom? Então, unta. Olha só. Olha o que eu estou falando para vocês, ó. Tá vendo? Ó, ele não pega de jeito nenhum. Nada, 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 nada. E não vai passar sabor também. Ele é a base de óleo de girassol. Olha só. Espalha bem. Para ele esfriar rápido. Em casa, vocês não vão fazer isso que eu estou fazendo. De já querer esfriar ele rápido e enrolar. Ou enrolar morno. Não façam essa bobagem. Não enrole morno. Por quê? Se você enrolar ele morno, dependendo da forma que você armazena. Ó, tá vendo que ele solta todinho? Que facinho. Dependendo como você armazena, ele pode embolorar. Então, tomem cuidado. Esse doce pode ser congelado, já boleado. Sem o menor problema. E na hora de pegar a encomenda de vocês, separar, aí sim vocês vão ou passar no granulado, se vocês quiserem, ou banhar no chocolate, banhar no caramelo. Eu prefiro sempre deixar ele enrolado, sem nada. Sem acabamento. Para me dar a opção de trabalhar com o acabamento que eu quiser, que o cliente decidir. Tá bom? Pode congelar por até 90 dias. Certo? Fácil, gente? Olha só. Eu vou acelerar o processo. Não façam isso. Por quê? Quando você acelera o processo, por exemplo, colocando ele na geladeira ou colocando ele no freezer, você pode perder a estrutura dele. Como assim, Silvia? É. Ele vai ficar lindo para você bolear. Só que ele pode dar consistência de puxa, por conta de não ter deixado ele descansar o período que ele precisa. Ele pode açucarar, ele pode pegar umidade, ele pode pegar sabor de alguma coisa que tiver na geladeira de vocês. Ideal. Coloca um plástico filme encostadinho nele e deixa ele em temperatura ambiente. Ok? Quanto tempo? Pelo menos umas três horinhas. Porque aí você vai pegar uma massa perfeita. Depois sim, embala no plástico filme. E aí, se quiser armazenar dentro ou fora de geladeira, fica a seu critério se você não for congelar. Tá bom? Ó, vou colocar ele lá, pra gente ir fazendo outra etapa agora. É rapidinho, tá, pessoal? Vou deixar menos que dez minutos, só pra realmente dar uma caidinha na temperatura dele. O que eu quero fazer? Eu quero dar duas sugestões pra vocês, pra enrolar esses brigadeiros, pra dar acabamento nele. Você pode ou passar no açúcar, isso tradicional, tá? Você pode passar no biscoito também triturado. Como eu já coloquei biscoito triturado na massa, eu não quero que fique com aquele excesso do sabor do biscoito. Então, eu vou passar ele no açúcar. E a gente vai deixar ele com cara de festa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse açúcar aqui, ó. Eita, eu quero dar reflexo pra vocês, ó. Esse aqui é o açúcar colorido, opa, assim, assim. Açúcar colorido Mavalério. Esse aqui é o branco e tem todas as cores que vocês possam imaginar. É com esse que eu faço o caramelo pra banhar, por exemplo, maçã do amor. Eu uso vermelho. Você quer fazer um caramelizado? Pode usar o branco ou pode usar o amarelo. Fica fácil também e dá ponto rapidinho. Vou trazer pra vocês ainda docinho caramelizado. Vocês me pediram bala baiana. Vou fazer bala baiana amanhã pra vocês aqui. Só que diferentona, tá? Uma linha tipo docinho fino. Então, quem tiver aqui na live, depois avisa todo mundo. Porque eu esqueço de fazer a propaganda. E amanhã eu chego aqui mais cedo, eu acho. Eu acho, tá? Vamos só coordenar direitinho e aí eu falo pra vocês. Tá bom? Os ingredientes, Vera, a live vai ficar salva. Tá bom? Pra quem chegou agora, não se preocupem que a live ficará salva. O que eu vou fazer aqui? Coloquei também num saquinho, ó. Cobertura Premium Branca. Ó, até abrir. Porque eu tirei pra por aqui, ó. Tá bom? Eu coloquei 200 gramas aproximadamente, porque eu quero fazer esse docinho também dentro da forminha de chocolate. Então, pra quem nunca viu, vou dar essa dica hoje da forminha de chocolate. Fácil, fácil. E vai valorizar muito o doce de vocês. Eu tô fazendo torta de limão. Docinho torta de limão. Mas você pode fazer isso no brigadeiro, no bicho de pé. No que vocês quiserem. No doce que vocês quiserem vai ser lindo. Todo mundo vai comer a forminha. Ó que maravilha. Vou colocar num saquinho. Esse saquinho é o PP06. A gramagem dele, tá? PP06. Vocês compram ele por quilo em lojas que vendem ativos pra confeitaria. Tá bom? Onde você compra cobertura de chocolate, eles têm o saquinho. PP. PP é polipropileno. Se não tiver o PP, pergunta se tem o PE. Que a maioria das lojas tem. Que é polietileno. Polietileno. O polietileno, ele aceita a temperatura mais elevada. Você pode utilizar ele com temperatura mais elevada. Porque ele não libera nada tóxico. O PP, você não pode, por exemplo, ferver o saquinho. Tá bom? Só que pro meu caso aqui, tanto faz. Que eu vou derreter cobertura de chocolate. Se eu elevar muito a temperatura, eu estrago a minha cobertura de chocolate. Então, eu não preciso de algo que suporte temperatura elevada. Tá bom? Vou derreter no micro, mas você pode derreter em banho-maria também. Certo? De 30 em 30 segundos, potência média baixa. Cada 30 segundos você vai parar, vai mexer. Não derreteu? Mais 30 segundos até derreter completamente. Ok? Enquanto tá lá derretendo, eu vou pegar um outro saquinho. Só pra fazer uma mistura aqui, ó. Vou dar um brilho nesse açúcar. Vou pegar a tesoura aqui, ó. Pronto. Vamos cortar bonitona. Vamos colocar um pouco do açúcar aqui. Tá? E aí, a gente vai colocar pó para decoração pérola. Tá bom? Não é o perolado, é o pérola. É que nem um glitter, só que pra fins alimentícios, tá? Vou virar aqui pra vocês enxergarem. Ó. Coloca o tanto que você quer que brilhe. Resar pra isso aqui não arrebentar. Vai ser um show de açúcar. Não sei se na câmera vai dar pra ver direito, mas pessoalmente ele é bem simpático, ele é bem brilhante, tá? Principalmente em mesa de doce, que o pessoal coloca base de espelho. Fica muito bonito. Acho que dá pra ver, tá vendo? Pelo saquinho você já vê, né? Eu não coloco muita quantidade, não. É só pra dar um brilho mesmo. Tá bom? Pra ficar meio porcurinado. Vocês devem estar estranhando eu estar fazendo um brigadeiro de limão, né? Tava todo mundo esperando eu chegar com um negócio rosa aqui. Gente do céu. Vai ter coisa rosa aqui. Mas hoje não. Acho que hoje eu tô contrariando boa parte da internet, né? Tá todo mundo na onda do cor de rosa, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ele fica cintilante. Parou aqui. Reparem que ainda nem saiu do lugar. Trinta segundos. Vou colocar mais trinta. E a gente vai colocando quantas vezes forem necessárias, tá? Esse aqui vamos colocar num recipiente agora. Vou colocar esse pra cá. Que eu vou usar pra passar os brigadeiros. Certo? Dá uma paradinha. mexe de novo. Fico indo pra lá. Vocês não veem o que eu tô fazendo, né? Ó, põe mais um pouco e vai. Pessoal, peso do doce. Não tem um padrão. Ah, eu tenho que fazer doce com 15 gramas. Não, você não tem que fazer doce com 15 gramas. Você não tem que fazer doce com 25 gramas. Você tem que determinar quanto você quer. O tamanho que você quer fazer o seu doce. E aí você tem que padronizar. O que você não pode é ter um pesando 15 e o outro pesando 20. Então tem que pesar a massa? Tem que pesar a massa. Tá bom? Então pesem a massa assim. Certo? Feito? Vamos lá. Quando tá derretendo a cobertura de chocolate, a massa do doce, ó, já esfriou. Ó, soltinha aqui por conta do desmoldante. Quem tá chegando agora é o Livis. Esse aqui. Tem a embalagem menor, que é essa de 300, e tem o spray maior. Pra você que usa bastante como eu, compra o spray maior, que compensa muito. Ó. Tá? Vou começar a bolear. Vamos parar ele aqui, ó. Derreteu já, gente. Ó. Só movimenta assim, ó. Tá? Tudo derretido? Prontíssimo. Nós vamos fazer forminha de chocolate, como eu falei. Só que Deus me livre eu ter que ficar fazendo aquelas forminhas ou no pincel ou a de silicone. Fica lindinha, gente, mas é um trabalho, um trabalho que quem tá sozinho precisa de produção. Se você for fazer aquelas forminhas, você tem que ficar trabalhando o tempo inteiro, um dia só pra produção de casquinha de chocolate. verdade, né? Essa aqui não. Você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Rapidinho. O que que você vai precisar? De forma de papel simples. Qualquer número. Escolhe o número que você quiser, tá? Não é forminha especial, ó. Não precisa ser ametalizada, é forminha comum, tá bom? Já abre as forminhas. Vou colocar aqui na bandeja. Ó. Vou deixar essas aqui aberta. Pra gente fazer os doces nas forminhas de chocolate que ficam lindos. Tá aqui, ó. Tá? Vou baixar agora vocês aqui pra vocês enxergarem direitinho. ó. Vou passar. Depois eu vou ler, tá? O que vocês estão me perguntando. Eu prometo que eu respondo. Pra vocês enxergarem bem. E aí? Vamos lá. Estou lavando a mão, tá? Eu saio do nada. Vamos lá. Ó o desmoldante aqui de novo. Espera um pouquinho. Tirar a aliança. Ó. Passou o desmoldante na mão. Pra não grudar absolutamente nada. E eu passo, inclusive, na colher. Que eu vou pegar o doce. Deixar bem pertinho aqui, ó. Pra vocês entenderem, tá? Será que vocês estão me enxergando bem? Acho que sim, né? Ó. Tá bem viradinho. Pronto. Foi. Vamos fazer o brigadeiro tradicional. A maneira tradicional, ó. Boleou. Peraí. A pontinha do saquinho que eu cortei, gente. Cuidado pra não fazer isso também, viu? Ó. Passou aqui. Depois eu vou colocar uma raspinha de limão em cima. Não tô pesando aqui porque eu tô mostrando pra vocês. Agora, se eu vou comercializar, eu tenho que pesar. Depois eu peso o meu se vocês quiserem ver, tá? Mas eu, se eu não me engano, ele vai tá com umas 18 gramas. Esse aqui. Ele prontinho, ele vai bater nisso. Vocês viram a facilidade com o desmoldante, gente? Olha isso. Peraí que tá faltando um pedacinho aqui. Ó. E aí, eu vou fazer a casquinha de chocolate. Fácil. Acho que já deu, né? Enrolar. Enrolar a maioria já sabe. Depois eu vou fazer um aqui pra vocês, uma outra live, pra enrolar, fazer os doces tudo em produção. Bombom. Vou fazer, vou dividir por etapa, tá? Ó. Mais ou menos enrolado aqui, já vou dar um jeito neles. Vamos pra casquinha de chocolate. Pronto. Saquinho. Vamos cortar a pontinha. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. ou agora dá pra ver, hein? Vou colocar cobertura de chocolate até a metade de cada forminha de papel, gente. Ó lá, ó. Já faz em escala isso aqui. Enrola todos os brigadeiros e depois é só colocar na casquinha de chocolate, ó. Até a metade, tudo bem? Vou apoiar ele agora aqui. Todos até a metade. Pega o brigadeiro, ó. Dá mais uma boleadinha nele. Lembrando, meu, eu acabei de fazer, gente. Meu brigadeiro ainda tá inclusive morno. Não façam isso. Coloca ele aqui, ó. O peso dele, repara nisso aqui, ó. Ó. O peso dele vai fazer a cobertura de chocolate subir para a borda, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí, vocês vão ter os docinhos prontinhos. Ó, ele vai afundando lá dentro da forminha. Sempre cobertura de chocolate até a metade de cada forma. Vem pra cá. e depois a gente vai decorar eles bonitinho com raspinha por cima que fica muito bonitinho. E nós vamos tirar ele dentro da forma, tá? Não vai mandar na forminha de papel. Peraí que faltam dois aqui, ó. Não mande pro cliente na forminha de papel. É na forminha de chocolate. O custo não eleva muita coisa não, viu? Em compensação o preço de venda vai subir muito por conta da forminha de chocolate. Pode puxar um pouquinho mais o preço, tá? Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Não é o valor de venda, ok? Se você, por exemplo, peraí que eu vou tirar ele daqui que eu vou colocar pra secar. Agora você vai levar ele pra geladeira. Precisa levar. Pronto. Certo? Ó, tá vendo que subiu a cobertura de chocolate? Depois eu vou tirar, vocês vão ver que a forminha fica bonitinha lá dentro dele. Vou colocar esse aqui, ó, na parte de cima pra não fazer bobagem. eu derrubo tudo. Pronto. Vamos lá, gente. Peraí. Se você vende o centro do seu brigadeiro, um exemplo, vende o centro do meu brigadeiro a 80 reais, exemplo, eu vou vender esse na forminha de chocolate no mínimo 120 reais o centro. Vai subir bem? Vai subir bem. Por quê? Primeiro que é um diferencial, segundo que é chocolate, é cobertura de chocolate que tá ali. Se você ainda não provou a cobertura premium da Mavalério, que é essa aqui que eu tô utilizando, pode comprar sem medo. Pode comprar, faça, depois vem aqui me contar o que vocês acharam. o ponto de fusão dela é muito próxima de um chocolate nobre. Então, quando você coloca ela na boca, ela derrete muito rápido, muito fácil e o sabor dela é maravilhoso. Tem a branca, tem ao leite, tem a meio amarga, tem a blend, que é a mistura do ao leite com o meio amargo e tem também a amarga. Então, você pode escolher. Ah, Silvia, eu não queria fazer essa de torta de limão com a branca. Faz com a cor que você quiser, faz com a amarga, se você quer que quebre um pouco o doce, apesar de, aqui como ele tem a parte do limão, ele é bem cítrico, então ele não fica doce. Não fica. Fica doce na medida. Na medida. Ó, falando em medida, enquanto tá secando, eu vou raspar mais um pouquinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, eu não sei se ele tá aqui, porque eu sumo com ele, porque eu vivo me fazendo bobagem, ó. é isso, ó. Esse aqui é o zester. Esse é ótimo, porque ele não raspa a parte branca. Gente, tudo isso vocês compram pela internet, tá? Fácil, fácil. Ó, e aí você não precisa ficar, mostrar. Ai, ai. Ó, trava ele aqui. Trava na cintura, força no braço, já faz uma musculação. ó, e vai. Ele não pega a parte branca, ele para na branca. Vou nessa parte de trás aqui, que eu acho mais fácil, ó. Tá vendo? Ele fica todinho aqui. Isso aqui é uma maravilha. Por que que eu tô fazendo isso agora? Porque nós vamos colocar um pouquinho em cima de cada brigadeiro. Tá vendo, gente? Dá trabalho. Não é um brigadeiro caro, porém, dá trabalho. Você tem que valorizar o seu tempo. Mesmo porque o que menos a gente tem hoje é tempo, né? Então tem que ser a parte mais cara dessa história. Ó lá, ó. Se você quiser, uma dica boa também. Eu vou fazendo as coisas, eu vou lembrando. E aí eu vou falando para vocês. Quer aí perder, ganhar tempo, né? Ah, tô um pouco mais tranquila, vou raspar, fazer raspa de limão. Só que isso aqui não vai durar desse jeito, certo? Ele tem umidade, desidrata no micro-ondas. Como? Raspa toda a casca do limão que você vai usar, sei lá, vou raspar uma dúzia de limão aqui e vou fazer raspa. Aí você vai colocar um papel toalha num prato, colocar as raspinhas todas espalhadinhas assim, quanto mais espalhada melhor. Leva para o micro-ondas de 30 em 30 segundos, potência alta. Entenderam? O que vai acontecer? O micro-ondas, ele vai tirar todo o excesso de água dele. Então ele vai desidratar, porém ele vai manter a cor, ele vai continuar com essa cor bonita aqui. Eu prefiro desidratar no micro do que no forno. No forno modifica a cor, no micro-ondas não modifica. E aí você pode guardar isso por um tempo absurdo. Ô Vera, o nome desse ralador aqui é Zester. Chama Zester. Tá bom? Ele é joia. Eu que... Ah, não sei. Eu não sei se é porque eu vou indo muito assim no... Quando eu gosto de um negócio eu vou usando, sabe? Esse aqui, ele é mais perfeito para trabalhar. Porém, você tem que ir com mais calma para não escapar a mão e pegar a parte de cima da mão aqui em cima, tá? Ele é bem afiadinho. Tem gente que usa até para queijo. Maravilhoso. Realmente ele é muito bom, mas vai com calma porque é sensacional. A raspa dele fica diferente, Mais bonita. Certo? Gente, vou soltar os brigadeiros agora. Vamos ver como é que eles estão. Ainda não deu, ó. Deixa eu mostrar. Aproveitar esse que subiu um pouquinho, ó. Ó, tá vendo? Ainda tá pegando aqui, ó. Tá? Ainda não. Esperar mais um pouquinho. Se você quiser caramelizar este doce, caramelizar, o que você vai fazer? Você vai usar esse mesmo açúcar aqui, ó. Vai colocar numa panela sem água, sem nada. Leva só o açúcar colorido, mavalério, esse é o branco, para o fogo. Não precisa ser fogo baixo. Coloca lá e vai mexendo. Não pare de mexer contrário do caramelo tradicional. Esse você tem que mexer. Vai mexendo até ele virar um caramelo, uma calda. Quando ele virar essa calda, reduz a temperatura do fogão ou até mesmo quase desliga, mas não desliga, mas reduz bem, para que ele atinja o ponto de cristalizar no doce. ele tem que formar aquele vidro. Quando ele derrete, ele já dá esse ponto. Porém, se você não deixar ele mais um minutinho pelo menos fervendo, quando você banhar os doces, em pouco tempo ele vai melar. Derrete o açúcar. Se você deixar um tempinho, um pouquinho a mais, derreteu tudo. Conta no relógio, um minuto a mais com o fogo mais baixo. Só para esse caramelo apurar um pouquinho melhor. aí desliga o fogo, deixa cair um pouquinho a temperatura e começa a banhar esses doces. Que aí sim você vai ter uma validade um pouquinho maior no caramelo. O caramelo fora de geladeira e sem tampar 24 horas. Mas já dura mais do que um caramelo tradicional. Se você for parar para analisar. Porque o caramelo tradicional fora de geladeira em contato com o ar, ele vai derreter. Açúcar e umidade não combinam. Ele derrete mesmo. E se você quiser que ele segure mais, parece piada o que eu vou falar agora, mas não é, põe na geladeira. Os doces caramelizados, eles não vão melar. Só que depois quando você tira, ele vai durar aí um período de pelo menos umas 4, 5 horas. Que geralmente é o tempo que eles ficam expostos. Os caramelizados, na maioria das vezes, eles não ficam por muito tempo expostos. Reparem isso. Quando vocês vão em algum evento, é o que é colocado por último, porque geralmente eles fazem por último o doce. Entenderam? Não pode pegar umidade. Certo? Gente, falei também desse brigadeiro em produção. Eu estou repetindo as coisas para vocês porque eu sei que tem muita gente aqui que quer comercializar e precisa ter produção para fazer. Você não vai ficar fazendo isso que eu fiz aqui. Pondo a mão de doce em doce. Você vai colocar esse doce na manga de confeitar. Peraí, acho que eu não peguei uma manga, mas eu tenho um saquinho. Dá para mostrar para vocês. Faz de conta que é uma manga de confeitar. Vamos lá. Quero enrolar em produção. Você vai passar o desmoldante aqui dentro principalmente em saquinho assim que senão ele arrebenta e você fica forçando muito. Aqui eu não vou precisar fazer força nenhuma. E você vai utilizar a massa do seu doce, tá? Não vou poder forçar muito esse porque não é uma manga de confeitar e ele vai arrebentar. É a famosa tragédia anunciada já, né? Aí, ó. Tá? Está aqui dentro. Torce aqui corta a ponta dele num tamanho bom aí de doce, tá? Ó. Tá bom? E aqui vou mostrar ele assim, ó para vocês enxergarem. Tá dando para ver? Aqui. Faz como se fosse a bolinha do brigadeiro aqui dentro. Balançou. Soltou. Eu geralmente eu faço com o bico perlê. Por quê? Ele vai deixar ele redondinho. Sem o bico ele não fica redondinho. Mas você vai porcionando ele aqui, ó. Tá? Com o bico perlê ele sai meio que uma bolinha já. Pode usar o doce num ponto um pouquinho abaixo ainda. É meio molinho. Quando gruda na mão e não dá para enrolar. Esse é o ponto para você enrolar em manga de confeitar. Porque aí no que você sacode ele você faz esse movimento assim na mão, ó. com o confeito ele já enrola. Entendeu? Ó. Gente, essa massa é boa. Essa massa é boa. Vocês não tem noção. Noção. Nossa. Vocês estão com vontade, né? Joguei ele lá do outro lado da cozinha. Salvei um. Ó. Tá? Não é puxa-puxa. E ele vai manter esse ponto aqui, ó. Ó. Sempre. Não vai alterar ponto. Quantos dias de validade? Sete dias com sabor de fresquinho. Sabe assim, ó. Acabei de fazer esse brigadeiro. Sete dias. Mais do que isso a gente já não sugere porque ninguém faz doce com tanta antecedência a não ser que vá congelar. Tá? Ó. Vou tirar agora daqui. Agora deu. Ó. Ó. Soltar as surminhas. Tá vendo? Ó. O que vem na lateral você já sabe que ele tá perfeitinho. Aí, ó. Só puxa o papelzinho aqui. Bem-vindo devagarzinho, ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho já. Ah, posso entregar com o papel pro cliente? Você pode fazer o que você quiser, mas que fica mais bonito entregar ele já assim, ó. bonitinho, não é? E, ó. Aproveitar que eu tô pertinho da câmera. Ó em cima dele, ó. Né? Deu vontade? Vamos abrir os outros? Ó. Vamos puxar aqui, ó. Vem delicadamente, ó. Quando puxou a primeira pontinha, aí ele vem saindo, facinho. Ah, mas aí ele não fica todo certinho a borda, gente. Não precisa ficar todo certinho. Ó, tá? Vamos colocando eles aqui. Bem-vindo. Receita completa, vai ficar salvo junto com a live. Deixa eu ver, peraí que travou aqui, ó. Eu devo ter perdido um monte de pergunta aqui, gente. Gente, eu tô antiga, hein? Acabei de ler uma coisa aqui. Me conhece e as minhas receitas também há mais de 20 anos. Ah! Não pode ser. Pior que pode. Faz mais de 20 mesmo. Gente, eu tô com 20 anos de Mavalério. Ó que beleza. Comecei com 10. Entrei na Mavalério com 10 anos. Tô brincando, gente. Ai, meu Deus. Vamos pular essa parte, né? Pular essa parte. Brigadeiro de torta de limão. O que mais que eu não vi aqui? Rica, sou Fundação Bradesco. Nossa Senhora! Saudade desses cursos. Eu dei aula na Fundação Bradesco há muito tempo, gente. Foi maravilhoso. Não passo, Vera, não passo desmoldantes nas formas de papel, não, tá? Eu só passei o desmoldante pra enrolar o doce tanto na mão quanto na colher ou no saquinho, se você for colocar em manga de confeitar. Mas na forminha de papel, não. Forminha de papel é do jeitinho que ela vem. É o que a gente faz aqui, ó. Ó, que facinho. Tá? E sai todo bonitinho, ó. E gostoso. Dá pra morder com o dente da frente. Pode morder. Alguém tá com alguma dúvida a mais? Que eu não... Ó, se eu não responder, gente, até terminar a live, que já tá terminando, deixa nos comentários depois que eu salvar a live, tá? Peraí que eu vou ver que tem um aniversariante aqui, ó. Olha a mamãe mandando beijo pra filha aqui. Érica, um beijo pra você. Mamãe tá falando que amanhã é seu aniversário. Deus te abençoe. Que você tenha muita saúde. Porque o resto a gente se vira com saúde, né, gente? Feliz aniversário. Fez quase junto comigo. O meu foi anteontem. É bom, né? Fazer aniversário gostoso. Acho que ninguém tá com dúvida a mais, né? Ó, vou colocar o limãozinho ralado aqui em cima. Que dá um gosto muito do bom aqui. Sem contar que ele dá um charme também. E o cheiro, gente. O cheiro fica maravilhoso. Ó. Ó os doces, ó. Com o limãozinho por cima. E aí? Gostaram? Ai, minha dieta, né? Ai, nossa, dieta. Eu começo de manhã a dieta e termino ela no fim do dia. No fim do dia eu já... Eu já quebro a dieta de novo. Todo dia eu faço isso. Todo dia. Sem furar nenhum. Ai, que beleza. Ficando em vermelha, né? Gente, vocês gostaram? Obrigada, né? Gente, obrigada pelos parabéns. Muito obrigada, viu? Sou muito feliz de poder viver do que eu amo. E tá sempre pertinho de vocês. São pessoas muito do bem. Obrigada, gente. Ó. Live eu vou deixar salva. E amanhã eu tô de volta com mais uma live Mavalério. E segunda-feira também tem mais uma live Mavalério. Essas três lives, a de hoje, a de amanhã e a de segunda, serão aqui no meu perfil. Se você ainda não tá inscrito lá no meu canal do YouTube, mexeu, tá pronto. Corre lá que o conteúdo é diferente daqui. Tem sempre coisa fresquinha pra vocês. Vai lá também, tá? Tô esperando. E amanhã eu tô aqui. Posso contar com vocês? Até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Uma noite abençoada pra todos. Até. Tchau. 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 Tchau.